O facho é um gajo um bocado ridículo hoje em dia. O problema é que já chamamos facho a tanta gente que é um bocado uma merda jucosa. Eu acho que há pessoas que abdicavam da sua liberdade se condicionassem ainda mais a liberdade de outros. Chegava lá o Rui Unas, tirava uma fotografia com Marcelo Caetano. Sabes? Há pessoas que fazem as neiras. Há que aceitar as asneiras dos outros. Eu prefiro mil vezes um cordeiro na pele de um lobo do que um lobo em pele de cordeiro, meu. Porque, imagina, andam a passar há não sei quanto tempo uma imagem de superiores e nós é que somos boas pessoas e isto aqui é errado, isto é o sério, isto é o errado, não sei o quê. E depois vai-se a saber e são a maior merda que anda aí. Sabes que és boa pessoa, a tua bússola moral é um equilíbrio entre os teus valores e a confirmação dos mesmos em pessoas em que os identificas. Imagina, estás com uma pessoa, vocês combinam uma coisa, traçam. Uma das pessoas, ou homem, ou mulher, ou mulher, ou mulher, uma das pessoas tipo, fica tipo, olha, não quero, mas também não quero dizer à Carla que é pá, que eu não gostei ou que... Pois. Estás a ver? E aí, isso não é ghost, bro. NUANCE NUANCE O professor António de Oliveira Salazar Estadista Porque há um surto de Covid no cemitério de Santa Comba e ele não pode. mas, em homenagem, para que ele saiba que o país ficou bem entregue, trouxemos um dos grandes produtos do Estado português dos últimos 47 anos desde a mudança de regime. A obra-prima do nosso engenheiro Sócrates, o Magalhães. Imagina que seja um honra a Fernão Magalhães que nos vai dar apoio técnico durante esta sessão. Ou comandámos todos da cabeça a Magalhães Lemos. Exatamente. Essa tocou. Não, tocou a todos. Tocou a todos. Tocou a todos. Tocou a todos. Não tens feito. Pouso sobre saúde mental. Devias. Devia. Falando a precisar de pouso de saúde mental. Não achas que rir é um... Tipo fazer... Não estou a dizer que eu faço rir. Não estou a dizer que eu faço rir. Mas não achas que faz tipo um... Algo que foge à cena da ansiedade, da depressão e o caraco que te faça rir ou esboçar aquele... Estás a ver? Que faz mais a tua cabeça do que a... Estás tipo a sentir-te super deprimido. O teu namorado acabou contigo. Ou o teu namorado. Estás em casa. E vais ouvir a Bad Day do Daniel. Vais ficar ainda mais deprimido. Como é que já estamos a falar do Bad Day? Sério. Suposto que temos começado com o grande La Vila Moreira. Exato. Eu parei no tempo porque estava a pensar. Exato. Nós ainda vamos passar por faixas. Estava a professora de uma liberação lazada. Estava a experiência do regime e este gajo. Muda-me completamente a conversa. Exato. Era para começarmos o podcast a cantar. Mas temos o escravo. Temos o escravo. Temos o escravo. Temos o escravo. Mano. Teste o escravo. Temos o escravo. Temos o escravo. Nós temos o escravo para quem nos está a ouvir. Exato. Temos o escravo. Temos o escravo. Temos o escravo. Temos o escravo. É bem feliz porque tu não consegues fugir. Ficou agora. Grande word play. E pronto. Este episódio sai no dia 25 de Abril em que se comemoram de 2021. Se comemoram 47 anos desde... Sabes que há quem não lhe chame Revolução de 25 de Abril. Dizem que a Revolução é em 74, 75. Porque foi um processo. Claro. Mas acho que... Mas tem que haver uma data. Claro. Fica 25 de Abril. Fica bem. Pois há quem goste muito de 25 de Novembro. Porque é... Exato ao contrário, não é? É... O golpe militar contra a Revolução. É. Incrível. Depende da historiografia que estivés a ler. Por acaso, olha... Já que estávamos no 25 de Abril... E eu... Juro-te. Não me cabe na cabeça... Pessoal que não viveu o 25 de Abril. Sim. Seja ele direita, esquerda, seja do que for. E que diz que o 25 de Abril fazia falta. Que... Desculpa. O... Salazar fazia falta. Percebes? É uma coisa que não me entra na cabeça, irmão. Não consigo perceber esse mindset. Estás a dizer isso? Porque tens liberdade para dizer isso. Estás a dizer essas barbaridades que sabes? Sim. Pois. Mas a questão... Se tivesse... Se uma pessoa tivesse saudades de outro chefe de Estado, qualquer saudades, ou se quiser outro chefe de Estado qualquer, julgas da mesma maneira, só porque era Salazar, e está claramente do lado errado da história. Não, não. Eu não... Imagina. Eu não consigo achar correto, nem consigo perceber, ir a favor de alguém que é contra a liberdade. e teriam-te a liberdade de tudo, não é? Exatamente. É o princípio mais vazilar. Sim. E pode haver pessoas que abdicariam, se calhar, da sua liberdade, para ter... Eu acho que há pessoas... Eu acho que há pessoas que abdicavam da sua liberdade se condicionassem ainda mais a liberdade de outros. Sim. Percebes? Por exemplo. Porque são filhos da puta essa gente. Mas eu também ia dizer... Normalmente, essa conversa vem de uma... Pode vir de uma posição de ignorância. Sim. Mas vem de uma posição sempre de conforto, do chamado privilégio, não é? Não tens muito que valorizar as coisas. Porque se tu fores operário ou camponês, tu não queres políticas com mais do Estado Novo, de certeza. Não, mas sabes que... Sesto... Mas imagina... Os meus pais são de Gondomar, não é? A minha família é toda de Gondomar. Sim. E o 25 de Abril em Gondomar, estamos a falar há quase 50 anos atrás, Gondomar era uma província completamente, não é? Não afetou quase nada. Percebes? Ou seja, as liberdades que o meu pai tinha e a minha avó tinham antes do 25 de Abril, não mudaram muito porque não havia cá... Ou seja, não havia metaleia aqui. Percebes? Não, é verdade. Não havia metaleia. Não, não é. Não, mas é verdade. Imagina o Porto, que é ao lado, que eu sou 5km ao lado, a tua mãe e a tua avó viveram, experienciaram muito mais o 25 de Abril do que na minha avó. Tu não estás a falar do 25 de Abril ou do Estado Novo? Ou seja, não... Do dia do 25 de Abril. E o próprio Estado Novo, sim. Ah, não, mas... Pá, não sei porque depende... Eu não sei como é que era isto aqui demograficamente... Era só o campo. Era só o campo, pronto. Era tipo, acordavam às 5, iam matar galinhas... Sim, sim, sim. Começou para... Mas lá está. Essa segregação geográfica também é muito característica do Estado Novo. Geográfica é, portanto, de escolarização e de monitorização e politização. Mas o... Por acaso, uma coisa que tu... Respondendo outra vez à pergunta que tu fizeste, é que o Salazar não deixa de ser muito competente em vários aspectos políticos. Porquê? Porque a estrutura governativa de um regime autoritário tem que ser politicamente muito mais competente por natureza do que o da democracia. Porque não tem que gerir. Só tem que reprimir e controlar. Mas tu reprimas e controlas com medo. Pronto. Isso vai ser competente. Não, mas isso significa que tens muita competência política de sabes manter no poder usando mecanismos com os quais eu não concordo. E sabes bem, acho que está claro aqui. Sim, concordo. Mas não, mas percebes? E tens que ter uma competência política que não é a mesma coisa do que num regime diferente. Bro, é por isso que qualquer pessoa, qualquer pseudo-ditador ou qualquer pessoa que esteja nesse lado, o que é que diz sempre? Que tem em que... Fala sempre para que lá, para as forças de segurança, para a polícia de justiça, tipo, o discurso de Ventura. Não, mas isso é agora, sim. Naquele tempo não era igual, não sei. Tinha que falar para a polícia, controlava o aparelho de Estado por completo, certo é o que eu estou a dizer, mas controlava... Mas... Lá está. Mas... Atenção. Não é qualquer um. É quando o regime dura muito tempo. Quando qualquer regime político dura muito tempo, é porque há ali competência. Se é sempre a mesma pessoa... Mas isso chamas competência, é isso? Ou chamas medo? É competência política. Não estou a dizer que é bom... Competência política. Competência política é toda sobrevivência política. Mas a sobrevivência política de um ditador, Barra Salazar... Imagina. Era não haver política. Imagina. Não é isso? Era não haver política. Não, há aquela política. Mas sim, mas não há política. Ou seja... Não, há... Não, a questão é que há... Caralho, mano. Desculpa. Estou que eschei para a frente. Não, não, não. Dura tanto tempo que há... O Estado Novo não é a mesma coisa desde 1930, mais ou menos. Não é? Desde a ditadura militar desde 1927. Mas o Estado Novo começa a institucionalizar-se em 1930. Não é a mesma coisa. Até 1974 muda imenso. Ok. E não é só quando vem o Marcelo Caetano para a presidência do... Percebes? Ok, ok. Mudam... Mudam leis, obviamente. Mudam costumes. Mudam propaganda. Fizeram uma concordata em 1940 com a Igreja Católica. Mas nunca cumpriram verdadeiramente. Ok. Era um regime hiperabilidade. Mas, aliás... Desculpa. Há um livro muito interessante que se chama Salazar, A Arte de Saber Durar. Que é isso? Olha a rima. Não, mas eu não tenho... Nem tenho conhecimento de causa para isso. Havia... Havia a Assembleia Nacional. Porque a Assembleia Republicana hoje era a Assembleia Nacional. Mas, para mim, na minha visão das coisas... Sim. Hoje em dia, é preciso muito mais... Numa democracia, é preciso muito mais skill político para conseguir sobreviver nisto do que era no estado novo meu. Na altura de Salazar, Mussolino, etc. Ah, está bem. O que tu queres dizer é uma coisa diferente. Estás a pensar na política como... Concurso de popularidade. Sim, sim, sim. Pronto. Eu estou a falar da política como a gestão, entre aspas, do, entre aspas, interesse público. Imagina isto. Imagina agora... Salazar aparecia agora. Sim. E imagina, tipo, o Ricardo de Aruz Pereira fazer o que faz com o Sócrates e... Tipo, o Salazar. Sim. Imagina como é que aquele homem lidava com as coisas. Não lidava. Era cortar o pisco ao homem. É. Mas estás a falar de... Transplantar completamente a personalidade de Salazar... Sim, sim, sim. Não, ressuscitava o homem. E tinha o poder que tem hoje. Que tinha na altura. Não, tinha... Ou seja, não era... Sim, exatamente. Não ressuscitava. Sim, sim, sim. Mas era chefe de Estado. Era chefe de Estado. Não podia. O Ricardo de Aruz Pereira faz... Não, mas... Sim, mas o Ricardo continuava... Imagina isto. Tudo até agora estava a existir. Salazar, pumba agora. E pumba Salazar, pumba está de novo. Mas tudo continuava a existir. E ele... Tudo o que existiu antes não existe. Não acontece. Vamos fazer este exercício. Uma pessoa como Salazar, hoje em dia, já não chegaria à política. Sim, mas imagina que ele chegaria à política, chegava agora e todas as coisas que existem, tipo rádio, televisão e isso tudo, havia. E ele com o tempo ia, tipo, tirando, não é? Sim, podia controlar a atenção. Pronto, agora imagina Salazar, está sentado agora, no sucefal, domingo à noite, ligar a SIC, não é? Sim. Não era a SIC, agora tem TVC, ficava tolo. O homem, mas, tipo, ligava na SIC, via aquela merda e via um gajo indireto para Portugal inteiro a usar com ele. O gajo dava um tipo... Não podia, mas é que... Ficava tolo. Castro, esse exercício é engraçado, é engraçado, mas estás a infringir uma série quase de regras lógicas. Sim, sim, eu sei. Ele está a falar, tipo, um príncipe em Nova York, tipo, aparece. Não, porque há um filme muito interessante, há um filme mesmo muito interessante, que eu aconselho toda a gente a ver, que está-me a falhar o nome, se puderes, o Marquito, se puderes a ver, que é o Hitler, que volta a 2015 ou 2016. Ah, sei, 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 mas lá está. E é assustador esse filme. É, pois é, mas ele não volta como o chefe de Estado. Não, ele volta como um janky-tack. Ele volta como um janky-tack. Mas a personalidade, a personalidade do, pois é, a personalidade do Salazar nem sequer é, pá, era uma coisa viável hoje em dia. Francisco. João. Imagina, como é que seria uma dita... Chamava-se Lou Cozbeck. Lou Cozbeck, exatamente. Ok. Como é que se dava um 25 de Abril agora? Mas sabes como é que aconteceu naquele tempo? Cravos? Três mortos, ou quatro, estás a ver? Como é que se dava agora com a informação que temos, tipo, Instagram, Facebook, Twitter, estás a ver? Ok, tu queres fazer o processo inverso agora, queres levar o presente para o passado. Para começar, quem é que era... Quem é que era o primeiro tweet? Não, não, quem é que era aquele gajo que estava... Era no Twitter. Pai, eu sou o Weapon Malconnus, peço desculpa. Diz-me, tipo, três figuras que foram super importantes. O que é o Salgueiro Maia? O Salgueiro Maia, exatamente. Quem é que era o nosso Salgueiro Maia? Tipo, quem é que substituiu o Salgueiro Maia? Pá, segundo a nossa... O Faro? Era o Faro, pronto, temos o Faro. Pronto, já te disse. Não sei o que é que competência de liderança é que o Faro estará para isto. Nem sei que tipo... Lá está. Que música que seria? Peraí, não, mas já estás a confundir. Ou é para levar... Desculpa, desculpa, já estou muito... Ou é para levar o presente para o passado. Tens que me agarrar, agarra-me. E aí, é o Salgueiro Maia, mas a coisa passa-se, por exemplo, no Twitter. E quem é que manda o melhor tweet da noite? Quem é que manda o melhor tweet da noite? Vamos ver. Pronto. Ou transportas agora uma mudança de regime... Para aqui. Para agora? É isso que tu queres? Ou queres pegarem gajos de agora e metê-los no passado? Ah, queres meter os gajos no passado? Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Pronto. Achas que é o Faro? Pá, não sei. Quem é que foi? Aquele gajo? Aquela pessoa que foi tipo baia-ipada e não faz um caralho. Não, há sempre esse gajo que é aquela pessoa que não faz um caralho, mas aparece, tipo imagina, na fotografia, tipo de repente fez assim, ficou no frame, foi o gajo da revolução. Mas quem era? Não sei, não sei. Olha, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se chegava lá o Rui Unas, tirava uma fotografia com o Marcelo Cretana. Exato! Sabes? Há pessoas que fazem as neiras. Há que aceitar as asneiras dos outros. Vocês acham que essa merda é mesmo fulida. Estamos mesmo, estamos mesmo a fazer Carl Chase e o Rui Unas. 25 de Abril de 75, um ano depois, até foi a data das primeiras eleições. Exato! Achas que o Unas poderia ser... Não, qual é que... Não havia rádio na altura? Tipo, tudo começou na rádio. Sim. Sim, sim, sim. Com o Grândula Vila Morena. Exato! E era tipo o Unas estava na rádio. Era o gajo da rádio. Só que ali ele teria participado. Mas o Unas faria uma coisa, em vez de passar o Grândula, antes de passar o Grândula, fazia publicidade à Bíblia Holandia. É, vamos para a liberdade ou não? E passou da mulher que recebia-se ao Reiro Maia. E perguntava-lhe se gosta desta espingarda. Exato! Com o Satisfyer na voz. Exato! Exato! Já está uma jabaldiça aqui, não? Não, mas o problema do Unas é que chegava no... E para mim isto é gross agora. Chegava ao... Chegava... Desculpa! Ele não ia conseguir entrevistar ninguém nas primeiras semanas. Mas não acabou a maluculeza! Porque não sabia em que parte, em que lado é que estaria da revolução. Estava assim meio. Pá, ele estava indo. Estava no livro. Sim, obviamente que seria. Estou a brincar. Mas se transportasse... Ele é muito ambio. Aliás, esta coisa... Estamos agora a fazer troça, para quem não sabe... Não digas troça. Que ele publicou... Não vou dizer que estou a gozar com ele. Mas troça. Troça é muito. Estamos a fazer uma brincadeira... Sim, uma brincadeira. Com a publicação que ele fez com o Tomás Taveira. Exatamente. Já vamos a isso. Mas... Acho que surpreendeu-me. Porque... Porque ele normalmente mantém uma neutralidade que é irritante. Se calhar a sobrinha dele passou. A sobrinha... O Unas foi... Não, o Unas teria a mesma idade. O Calama. O Unas teria a mesma idade depois de ter. Sim, o Unas teria a mesma idade. Desculpa. Não. Mas sabes que eu vi... Por acaso eu vi... Escusado. Escusado, mas é. Eu nem percebi. Mas por acaso eu vi... Por acaso... Olha... E nada bem que isto aconteceu. De certa forma. Porque por acaso... Nós dizemos merdas. Tipo estudasses... Aí ela foi ter a... Como é que passou? Foi levando... Sem esposa. Ao professor. E por acaso se calhar... Eu vi vários twitters e vi várias pessoas a pronunciarem sobre isso. Que eu nunca tinha pensado nisso. E de facto se calhar... Vem muito daí. Da cena do Tomás Taveira, não? Não. Os estudasses veio. Sim, mas é isso. Não, mas é essa cena toda. E eu não tenho a certeza se o... Depois é pescoço constante. É. Também é ideal. Pronto. Vê lá. O gajo criou 4 ou 5 expressões idiomáticas. Exato. Porque eu tenho feito uma chandais na altura. Se fosse agora. Não. Se fosse agora... Se fosse agora o gajo estava fodido. Exato. E lá está. Por isso é que se gera este... Este horror com a... Eu ouvi um Twitter a dizer que ele poderia ser um Epstein português. Se fosse agora. Eu acho que ele não tinha o mesmo poder que o Epstein. Mas também não podia gostar dos mitos. O Epstein. Está a falar do Einstein. O Einstein. O Einstein, sim. Hum... Não. Está bem. Mas ele não tem... Ele tinha o poder sobre as notas delas de umas cadeiras. Não. O que já é muito. Mas o Einstein tinha o poder sobre as carreiras de algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Se fala de atrizes... Estamos a falar de mais fácil depois. À escala. Pronto. À escala. Mas eu espero muito bem... O Taveira não fez nada agora. Portanto, isto é tudo com retroativos. Mas tivemos o caso da Sofia Arruda. Isso é bem. Na passada. Eu espero muito bem que haja agora um levantamento e que role em cabeças. Sim. E olha... E espero muito bem que o Quadros continue a ser o Quadros. Adoro aquele homem mesmo. Porque está a queimar o Daniel Oliveira. Não está a queimar ninguém. Eu acho que não está a queimar... Tu queimas uma pessoa quando essa pessoa não fez nada de mal e tu com artimanhas... Ah, sim. Ok. Isso é queimar uma pessoa. Eu não sei. Mas tu não sabes se ele fez. Sim. Mas vamos imaginar que fez. Porque também quer que o Quadros... E o que é que ele tem a perder? O que é que ele tem a perder? Um dos melhores amigos dele. A trabalhar para a CIC neste momento. Que é o Nogueira. Que é o Nogueira, né? Por isso vamos... Acho que o Quadros pode dizer aquilo. Não, mas é isso. Porque tem algum fonte de credito. Claro, claro. Ah pá. E o Binto Balsemão, o da CIC, o fundador, tem a fama. Portanto, não me surpreende nada que a cultura interna daquilo passe. Feche os olhos. Porque imagina... E deve haver imenso no showbiz. Mas explica-me só uma coisa. E acho... Espero que haja um mito português. Espero muito mesmo. Sim, sim. E se o Quadros está a denunciar aquela pessoa, por exemplo, que é a figura de topo, que muita gente tem medo de o fazer... E é o queridinho meu. É o que me irrita. Eu adoro ver queridinhos a cair. Ah, ele tem um ar muito queridinho. Adoro meu. Juro-te. Eu adoro ver... Atenção. Se és boa pessoa... Não, adoro mesmo. Se és boa pessoa, fixe, tipo, continua assim. Se és um cabrão do caralho. Sim. E passas por ser o queridinho de todos. E se esse queridinho cai, eu fico mesmo contente. Eu prefiro... Mano, eu prefiro mil vezes. Tipo Carlos Cruz. Sim. Mas Carlos Cruz, se calhar, até foi um bom despiator. Como falamos a outra vez. Ah, tá bem. Mas não deixou de estar lá metido. Ícone. Podias fazer isso com Carlos Cruz. Daniel Oliveira. É um ícone na televisão portuguesa. Sim, sim. Calhou foi ser nesta altura. Exato. Daniel Oliveira, sim. Não, eu prefiro mil vezes um cordeiro na pele de um lobo do que um lobo em pele de cordeiro, meu. Estás a ver? Prefiro boas pessoas, mas que tenham aquela... É verdade. O Daniel Oliveira passa uma imagem... O que é que dizem os teus olhos? E se é verdade isso, meu? A puta da lata. A puta da lata. Vamos lá ver. Alegadamente, se é verdade... Sim. Pode não ser. E se não for, eu retrato-me. Mas até a avião, deixa-me cascar. A puta da lata que tu tens que ter para estás a olhar nos olhos daquela rapariga e estás ali com cara de pau. É. E eu pensaste... De facto, olha... Pois, eu fiz isto para... Mas o que é que dizem os teus olhos? Mas o que é que dizem os teus olhos? Pois. Eu digo o que é que dizem. É se nos chupas não recebes. É o que dizem. Mano, por uma vez. Era aí que eu ia. Exatamente. Por isso é que elas choravam todas. Não é pergunta, bro. Que o Ronaldo também chorou. Mano. 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 Bem. Apá. É uma desgraça. E tem que acabar. Obviamente. Por mais queridinha que possa ser a pessoa. Não, mano. Se tem esse tipo de comportamentos... É rolar cabeças mesmo. Rolar cabeças. Eu juro-te mesmo. Eu juro-te mesmo. Se calhar é uma... Se calhar é uma perturbação que eu tenho. Mas dá-me um prazer. Eu juro-te. Eu... Eu fico tipo realizado por dentro. A ver pessoas assim tipo a foderem-se. Juro-te. Mete-me um no eixo meu. Porque... Porque é... Porque imagina. Porque andam a passar há não sei quanto tempo uma imagem de superiores. Sim. Nós é que somos boas pessoas. E isto aqui é errado. Isto é o sério. Isto é o errado. Não sei o quê. E depois vai-se a saber. Isso é a maior merda que anda aí. Estás a ver? Enquanto se calhar depois pessoas como... Outro tipo de pessoas tipo Quadros. Estás a ver? Que a imagem do Quadros sempre foi aquela assim tipo... Estou-me a cagar. Estás a ver? Mostra a bicha no Twitter. Estás a ver? Depois está no direto do Nogueira a mandar maltisas para o chão. A dizer que estão pertinhos no chão a comer os maltisas. Estás a ver? E se calhar vai saber. E o Quadros como pessoa... Sim. Eticamente mais responsável. Muito moral. E moralmente tem a Bússola muito mais correta que a César Daniel Oliveira da vida. Certo. Não confundir o outro Daniel Oliveira. Certo. É verdade. Desta vida, pronto. Completamente. Pronto. E como é que... Tu... Nós sabemos que esses gais tipo... Têm falhas de caráter. Ok? Como é que tu sabes... Se tens falhas de caráter ou não. Como é que tu sabes que és boa pessoa? Eu não... Eu acho que ser boa pessoa não és tu que tens que dizer que és. São as pessoas que têm que dizer não. Aquele gajo é boa pessoa. Porém... Eu estive a pensar... Imagina isto. Tu és boa pessoa. No geral, na tua vida tens atitudes que te metem no lado do bom. Mas para outras pessoas tu és má pessoa. E eu lembro... Eu pensei assim hoje. Olha... Eu às vezes estou na rua. E tenho tipo 4 horas no bolso de moedas. Estás a ver? Uma pessoa vem me pedir dinheiro. Se calhar podia dar 50 cêntimos que não me faz falta nenhuma. Não me dou. Estou a ser boa pessoa, estou a ser má pessoa. Naquela situação em específico. Estou a ser má pessoa. Estou a ser má pessoa. Daquele dinheiro não me faz falta. E eu não dou. E não é a pensar que vai ser para as drogas. Porque eu nem penso nisso. Estás a ver? Sim. Simplesmente não dou. Não quero ir ao bolso. Não dou. Não quero dar. Sim. Estou a ser péssimo. Estou a ser uma merda de pessoa. Isso é tudo negociado em grupo. Como tu bem dizes. Como assim? Tu começaste por dizer. Não sou eu que tenho que dizer. Sim, são as pessoas. Mas há contextos em que não estás a agir na área daquilo que é considerado bondoso. Nesse caso é a generosidade e a solidariedade. Não é? Mas pode haver outro contexto em que não o seja. Amaro, mas... Mas como é que tu pessoalmente... Isso é uma boa ideia. E podemos lá ir. Mas como é que tu pessoalmente sabes que és boa pessoa? Como é que dormes de consciência tranquila à noite? Tu às vezes não durmo. Ok. Então achas que és má pessoa? Não. Eu acho que faz parte no processo natural de tu, como ser humano, desenvolver-se. Estás a ver? Tu faz as coisas porque estás arrependido. Ou seja, não dormir de noite é sinal que estás arrependido. Estás com remorso. Isso vai-te fazer eventualmente que não voltes a cometer aquela merda estúpida que fizeste para deixar de não ter remorso. O problema é quando tu fazes uma coisa mal a alguém e dormes de consciência tranquila. Isso aí é que de facto é um problema. Ok. Percebes? E como é que tu tens a tua consciência tranquila? É a pergunta que eu te faço. Sei lá, porque tu não olhas para ti... Como é que tu tens isso? Olha, vou acabar a tala tu. Como é que tu tens isso? Pronto, eu posso responder-te essa pergunta. Como é que tu responde? Por favor, que eu vou deixar de cansar. Há pessoas à minha volta para quem eu olho e que se recebo a aprovação delas, com quem confio em si ou que discuto, se recebo a aprovação delas, me validam. Depois de eu já me ter validado, obviamente. Mas se tu tens... Por exemplo, não estou a falar de ti. Assim, muito claramente, porque eu não encontro em ti a objetividade necessária para olhar para mim e dizer, em algumas coisas, pá, estás mal. Porque tu és muito, por exemplo, individualista. E isso faz com que tu me jogues por esse prisma. Percebes? Então, se houver aí uma coisa em que eu haja, por exemplo, um dilema qualquer em que eu haja em benefício próprio e a minha dúvida é, no meu espírito de solidariedade, no nível de solidariedade ou empatia que eu acho positivo ou negativo, for perguntar a alguém, se calhar não te vou perguntar a ti. Porque eu sei que aí a tua resposta vai estar enviesada de um lado. Porque sou uma pessoa individualista. Acho que é encontrares, encontrares... Sim. Por acaso, acho que sou. Eu, por acaso, ultimamente... Desculpa de continuar. Estou a dar um exemplo prático. Porque, para mim, saberes que és boa pessoa, a tua bússola moral é um equilíbrio entre os teus valores e a confirmação dos mesmos em pessoas em que os identificas. Por exemplo, honestidade, se for uma coisa de ser honesto e transparente... Por que não vais falar comigo? Vou. Ah, estava a ver que agora também sou mentiroso. Eu queria ler. Sim, curti isto. Não, Pedro. Aldrabão és. Sim, mas numa guai que ela mentira que numa guai. Não és muito... Não, lá está. Tu és muito transparente. Uma questão de transparência, eu posso falar contigo. Percebes? Há várias... Sim, sim, claro. Há várias dimensões e essa foi a estratégia que eu arranjei, digamos assim. Porquê? Porque não têm religião. É. Ok. Porque se eu tivesse religião as regras eram muito mais claras e a minha bússola era, por exemplo, podia ser o padre ou o guru ou o que fosse. Mas queres saber uma coisa muito interessante que eu tenho pensado ultimamente que é... Eu sempre achei que era uma pessoa individualista. Sim. E continua a ser em muitas coisas. Mas acho que sou cada vez menos individualista. Ou quer dizer, não sou cada vez menos, mas de facto não sou assim tão individualista como achava que era. Ok. Percebes? E olha, até te vou dar o exemplo. Posso dar o exemplo do podcast. Do nosso podcast. Do nosso podcast. Te fuderam André. Que eu fico... Se eu fosse individualista, eu não ficava contente por tu te dás bem. Percebes? Sim. Eu se fosse... Não necessariamente. Sim, eu acho que sim. Não. Não, não, não. Eu acho que sim. Tu tens egos? Não, 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 não. Então é porque não tenho... De mim especificamente... Sim. Mas eu tenho uma mentalidade aqui. Eu tenho que ser bom. Sim. Eu quero ser... Eu tenho que ser bom. E este é o meu nível, estás a ver? E não quer dizer que esteja lá, mas tenho um objetivo muito claro. Se tu fizeres alguma coisa que de facto estás melhor do que eu, estás a ver? E eu fico super contente por ti, porque também lá está também... É o podcast em conjunto, não é? Não, mas lá está. Não, não, não. Porque se eu fosse individualista, eu queria fazer constantemente estar acima de ti. Pronto. Ter a última palavra. Não, mas isso não é só ser individualista. Pá, eu acho que... Ser individualista é... É... Na acessão que eu lhe quis pôr, é... Valorizar muito agir em interesse, no interesse próprio. O interesse próprio em cima dos outros. As conversas todas já tivemos. Todas as que eras o último Tuga sobrevivente. Mas continuas, era isso. Pronto. Podiam morrer os outros todos, mas o teu interesse estava acima dos outros. E tu... Ah, tu não conheces ninguém. Ah, mas tenho a minha família, tenho pessoas amigas e tudo mais. Eu morria. E tu não morrias pelos outros. Pronto. Esse é o teu nível de individualismo. Sim, sim. Percebes? Mas se calhar... Mas se calhar em coisas... Que isso até na prática, como bem disseste na altura, podia não se verificar. Mas tu pensas assim. Penso assim, mas eu meto o bem-estar das pessoas que eu gosto muito à minha frente. Sim, eu sei que sim. Mas eu estou a dizer... O teu enquadramento moral teórico é esse. Quando vais falar comigo, eu estou aqui a usar-te como espelho de alguma coisa. Quando vais falar comigo, já sei como é que vai. Vem, vá, faz. Então imagina, tu estás a dizer então que eu para ti sou uma pessoa super básica. Ou seja, não é básico no sentido... Não, não. Não é básico no sentido mal da palavra, mas é. Tu sabes o que é que vais esperar de mim. Então, é isso. Sou uma pessoa muito previsível. Se calhar previsível era a palavra certa. Ah, claro. Eu sei muito bem o que é que vou esperar de ti. Claro. Ok. Agora se acaba da chota e começava a ter com a chota em cima da mesa e falavas isto. E vindo de ti. O que se trata é coisa séria. E vindo de ti. Não, mas eu preciso... Se calhar estou a precisar de uma opinião fresca, João. Vamos ter uma conversita. Não, mas eu compreendo, eu compreendo. Mas lá está. Imagina. Olha, por acaso. Eu sou boa pessoa, sou má pessoa. Para ti. Tu és boa pessoa. Mas podia ser má. E tu eras de continuar com os meus amigos. Se fosses má pessoa não era teu amigo. Não é aquela má pessoa tipo de dar os chutos na cabeça sem abrigos. Não estou a falar desse. Não, 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 não. Se na minha visão não fosses boa pessoa, ou seja, não reuni-se uma série de características positivas que suplantam os teus defeitos em termos morais. estão-se em termos morais. De sacar o papiro. Quando tu vai em termos morais, não te tinha como meu amigo. O que ele está a dizer? Podia de ter-te como conhecido. Atenção. Eu conheço pessoas que não são boas. E posso cortar relações. Já cortei relações. Não necessariamente mandei-lhe uma mensagem e dizer que cortava relações porque era má pessoa. Mas afasta-me e deixe-te falar com a pessoa por causa disso. Ah, eu já disse É o castro e transparente esse Não, não Não é por aí, se tens a oportunidade de não falar com a pessoa Ah, mas acho que ia dizer As pessoas as youtubers estão-me a deixarem incomodado Enquanto não te retratares Ah, mas isso é uma pessoa que teve alguma proximidade Sim, sim, sim Ah, sim, claro Desculpa, eu não estou a falar de pessoas que são mais ou menos conhecidas Ah, isso é do Ghost Exatamente, o que nunca mais falas Pessoas mais próximas E tens essa conversa Olha, Ghosting, lá está O que é que tem Ghosting? Pronto, eu sou uma pessoa que faz Imagina, eu tenho isso porque Individualista completamente Porra, foi show Não, foi show, foi show Ah, foi show Mas atenção, imagina, não é por mal Mas é porque Não me apetece Não fazes frete Não fazes aqueles Por alguém que te importa Mas não fazes frete Mas já me deram Ghost também Eu sei aceitar o Ghost Porque tu aí Tu tens uma boa capacidade De te ver nas costas dos outros Mas imagina Diz-me uma coisa Diz-me uma coisa Tu és um gajo Eu gosto muito de falar contigo Sobre estas merdas Porque após vais dizer uma coisa Completamente ao lado E que eu estou a pensar Para ti Sim E para as pessoas que estão em casa Até podem deixar nos comentários Quanto tempo Para um Ghost Para ser Ghost Vamos a dias Ou seja 4 dias é Ghost 4 dias não é Ghost 4 dias é vida 4 dias é vida A vida cega Mas está visto? Está visto e revisto Está visto e ignorado com o sucesso 4 dias é ignorado 4 dias É que começa a ser Ghost? Não imagina isso Não não é Desculpa Desculpa Expliquei-me mal Tu estás a falar com uma pessoa E vocês em casa estão a falar com uma pessoa Sim Quanto tempo é que vocês têm que estar a falar Para Haver uma quebra Para isso ser considerado Ghost Quer dizer 4 dias não é Ghost É isso que eu estou a dizer Falas 4 dias com uma pessoa Depois das Ghost Mas não é Ghost Isso é vida Isso é vida continua Depende da conversa O que é que tu 4 dias O que é que vais prometer? Filhos de uma casa? Já me aconteceu Não 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 É diferente Imagina que tens um entendimento A chamada química Muito grande com a pessoa Já me aconteceu Muito rapidamente Isso é Ghost Imagina que até falaste Um mês antes E duas semanas antes E trocaram 4 ou 5 mensagens Isso não é Ghost Deixaram de responder Isso não é Ghost Mas depois tens 4 dias Em que falas Se muito Quase ininterruptamente É por isso Falas-te não é Ghost Isso também Já há uma expectativa de resposta Se as pessoas desaparecem Não é um nível avançado de Ghost É tipo Mas podes ficar foda-se Porque o Ghost É visto com maus olhos Pela sociedade Percebes? E eu acho Uma coisa é tu dares Ghost Outra coisa é seres cabrão Imagina Tens uma relação com uma pessoa E vasas Sim E estás a ser fundada por isso Não é Ghost Não é verdade Pois Porque para mim O Ghost não é uma coisa negativa Não queres responder Não respondes Eu não quero responder Eu não respondo Eu não faço Eu tento Mas imagina isto Tu estás a falar comigo E estás-me a cortejar Sim E eu estou-te a cortejar ao mesmo tempo Certo E no décimo primeiro dia Eu deixo-te cortejar E te cortejas de volta Certo Tu vais Ou morri Mas as má notícias Correm rápido Sim Ou então Verdade Ou então Tu vais perceber Que eu não quero falar contigo É preciso dizer-te Que não preciso dizer-te isso Não Sim 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 Mas é mesmo por aí Ah mano Eu acho que Mas imagina Se eu tiver assim Mega interesse Ou achar que é Uma pessoa mais distraída Por exemplo Ou quando a outra Passado uns tempos Posso mandar Mas sim Ou é porque me lembro da pessoa Ou porque vi qualquer coisa Que me fez lembrar Ou porque respondi a um story Mas veja-me um Ghost Que eu fiquei-me muito triste Fale-me a falar sério Foi o único Ghost Que eu fiquei-me Filha da puta Foi tipo Tive um mês e meio A falar com essa pessoa Isso é Ghost Ah Não Um mês e meio Eu falava menos do que Nos quatro dias Não mas isso é Ghost Um mês e meio é Ghost Podias falar quatro dias E contar a história De todas as tuas ex A tua história de família E quatro dias Podia Estamos no campo Do hipotético Podia Não Ok Ok Até lhe mandei Mundo se queijam nela e furtado Não é Ok Isso merece Ghost Já parei Olha isso Peraí 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 E se já tiver a ouvir Dirty talk No quarto dia Dirty talk Troca de nudos Não é Ghost Não é Ghost Não é Ghost É desilusão Não é Ghost Nós temos que ser concretos Cuidado meninas Ghost Imagina Foi Ghost Porque imagina Eu já tinha tato com essa pessoa Estivemos juntos Estás a ver Algumas vezes Isso é Ghost Para mim isso é Ghost E houve troca de saliva Sim E outros fluidos Isso é Ghost agora Imagina Estás com uma pessoa Vocês combinam uma coisa Traçam Uma das pessoas Ou homem ou mulher Ou mulher ou mulher Uma das pessoas Tipo fica Tipo olha Não quero Mas também não quero dizer A Carla Que não gostei Estás a ver Isso não é Ghost Isso é tipo Olha Não gostou E depois também Ter que dizer à pessoa Olha Foi naquela conversa Que nós tivemos Para dois podcasts Atrás Está a gostar Que foi ser Super sincero Para as pessoas Sim Estás a ver Tu dizes Imagina Dizer isso a uma pessoa Pá já gostei Estive contigo Estava a orne Mas depois Está foda Não foi nada de especial Também não me senti nada Também és um bocadinho burra Porque Não Tu já pensaste Nunca tiveste com uma pessoa Ou alguém Estive contigo Mas sim Mas eu nunca tive De ter essa conversa Para lhe dar as Ghost Não 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 A coisa morreu Um bocado Mas já me aconteceu Pá de repente A coisa esferia Do meu lado Só que eu Tenho Inteligência Não é inteligência emocional Tenho o processamento Em um sinal De um candelabro Portanto eu não sei bem Como é que me estou a sentir Em relação àquilo Para que comparação foi esta Eu tenho Um candelabro É um tijolo É um tijolo Verdade Não sei Um candelabro Foi uma expressão Que eu já mostrei E ficou-me na cabeça Um candelabro Sou demasiado fofo Mas sabes o que é que é pior Que o Ghost É o Shy Ghost Que é uma teoria Que eu ando a fazer Até vou fazer uma ilustração Sobre isso daqui a uns tempos Que é uma teoria Que eu ando a desenvolver Que é o Shy Ghost Que é aquele Ghost Tímido Que é aquele Ghost Que não é logo Aos bocadinhos É tipo De 100 mensagens por dia Passa para 80 Depois passa para 50 Depois passa para 30 Guilty Guilty É o chamado Shy Ghost Quando eu disse esfriar Mas a questão é Ok ok Quando eu disse esfriar Má pessoa tu és Má pessoa é de foder Não Mas o problema é Eu para estar sempre Com o telemóvel É porque estou a falar Normalmente com uma pessoa Imagina E depois tem um período Em que eu não pego No telemóvel Eu pego tipo Imagina Abre as Minha caixa de mensagens Do Instagram Está para ir com 15 mensagens Shhh Cloud Pronto Mas não importa Porquê Porquê Porque Há umas que não respondem Há um dia Dois dias Três dias Não me apetece Estou numa fase assim E esta fase até já está Bastante prolongada Há outras pessoas Que eu vejo a notificação E respondo logo Claro Claro Há prioridades A gente tem a sua lista De prioridades Claro E depende dos tópicos Se forem vocês No grupo do Nuance Eu respondo logo Se for este gajo A mandar-me um vídeo Com a Academia NBA Responde o dia seguinte Se for preciso Não é verdade Não é verdade Eu percebo Eu vejo a notificação Mas não estou para responder Deixo lá a notificação Está lá Não sei o que está Era mais fácil Quando isto era por cartas Não é? E eu Se eu pide-lhe a tua carta Se eu pide-lhe Imagina que eu pide-lhe As tuas mensagens Se eu pide-lhe essas minhas Se eu pide-lhe essas minhas mensagens Se eu pide-lhe essas minhas mensagens Ah pá Olha, eu ficava Comuna Não, mas sabe Todo o conteúdo sexual Estava a rasurar Imagina Tu és facho Eu não sou facho Mas Num universo Não é porque tu falas Ou falas as frases Ou falas para mim Não, estou a falar tu E depois qualquer dia Alguém faz clipes das merdas Que nós dizemos aqui E façam Façam Que boa publicidade Não, é uma publicidade E podem fazer uma publicidade Um dia vamos fazer um podcast Um podcast sobre isso Mas imagina Uma pessoa que é facha Que é facha Certo Vai ao cinema com a gaj Qual é a caixas Que é Está na parte da restauração Sim A gaj Imagina E está tipo Vai ao cinema com a gaj Mais traçada Estás a ver Tipo o sonho de mulher Ok E a gaj já quer ir aos chinenses comer Certo O facho vai aos chinenses comer Ou não vai aos chinenses comer Hoje em dia vai Claro Quer dizer Depende do nível Depende do nível Eu estou falando Aquele mesmo facho morre Tipo Mário Machado Mário Machado vai Mário Machado não é facha É fascista Dá umas coisas pelos nomes É nazi Sim O facho é um gajo Um bocado ridículo Hoje em dia O problema É que já chamamos facho A tanta gente Que é um bocado Uma merda jugosa É só um gajo De direita conservador Por exemplo Não, mas eu estou falando Um fachista Pronto Mas o problema é esse É que esvaziamos completamente Também de uma expressão Sim Uma expressão que é suposto Ser insultuosa É comuna, por exemplo Exato Como comuna Claro que sim Mas pronto Dado o contexto histórico Portugal Isso é outra Como genial Como clássico Mas Se for um desses gajos Hoje em dia Tu falaste do chinês E obtejou-me Que é tu Exato Os chineses Têm um Um estigma Particular Sobre ele Não é? Pô, lá está O restaurante chinês Porque o McDonald's Não teria problema nenhum Mas imagina Que ias aos chineses E os chineses Tipo A banca Estás a ver Ou uma cena Toda vermelha Estás a ver Vibrante Não, mas imagina Iam provavelmente Ao restaurante À pequenha À pequenha À pequenha na banca Exatamente Iam à pequenha Ou iam ao italiano Na boa À Mussolini Ou Assim Sushi A minha Sushi Olha, eu não acho Que houve uma série Incrível Tipo a Netflix Que a Netflix Faz cenas espanhóis Espanholas Também poderiam começar A fazer cenas tuas Sim Mas já temos Imensas sugestões Exato Mas uma cena Mas uma cena Na mesmo fixe Era falarem Sobre a revolução portuguesa As artimanhas Da revolução portuguesa Era fixe Porque é uma coisa Tão diferente Do resto Tipo cravos Como é que se faz Uma revolução com cravos Mas atenção Há aquele mega filme De 6 horas Ou lá o que é que é Antes passava todos Os 25 de abril Na SIC Nunca vi Acho que Acho que é 6 horas Estava a estar toda Se calhar Se calhar 6 horas É exagero da minha parte Deixa-me deixar claro Mas era engraçado O problema é que isso Depois cristalizava No ideário O problema dessas coisas No geral Por exemplo Chernobyl Segundo quase tudo Está extremamente bem feito Isso é ótimo Mas é difícil Fazer uma produção Com aquela qualidade E criares uma narrativa Que de facto Prenda as pessoas Porque ele deixa De ser entretenimento E o problema De uma série dessas De Netflix Era que cristalizava No ideário Como uma determinada Sim Mas uma determinada Ideia Isso é problema Para um Para um gajo Que gosta de nuance Porque se fosse A versão Para ficar Bem na história Ficaria Pronto Ficaria aquela versão Na história E à partida Seria isso Se fosse produzido agora Daqui a uns anos Nem sabemos A visão pode mudar muito Dificilmente Acho que dificilmente Espero que não Mas é verdade E aquela teoria De que Salazar Só era assim Para nós Vinhamos para a guerra Com a guerra Ele meteu-nos Na guerra colonial Sim Estamos a falar Da segunda guerra mundial Há uma teoria Que eu vejo Muita gente a defender Que não Salazar Era assim Era assim Mas era para os portugueses Não irem para a guerra Por favor Não Já falámos sobre isso Ele acreditava mesmo Que a melhor maneira De gerir um Um país E um país como Portugal Era selecionar Muito bem As pessoas que iriam governar Aquilo era politicamente competente As pessoas eram Hiper selecionadas Por gays muito criteriosos Na função que queriam executar Pronto Mas também não podia haver Abalos de poder Estou simples quanto a isso Não A coisa é muito complexa Não Pronto mano E então para fecharmos Agora isto em grande O Francisco vai cantar A grande la vira Vira? Vira morena Remix memes Ultracongelados Não por acaso Antes de acabarmos isto Espera aí Vamos fazer alguma coisa Bro Isto é uma pergunta Olha 2021 Grândula Vila Morena Foi o hit Sensação 74 Sim Qual é que A música da revolução Era a música da revolução agora Tinha de ser portuguesa Mas é que E eu não Iamos a uma bela Tchau Todos em money way Mas é que Uma adaptação Qualquer O próprio Zé Cá Afonso E a letra da música Tem Um significado especial Não é? Portanto Estás a querer que eu classifique De acordo com estes critérios? Não Não Bro Uma música Dá qualquer coisa Não sei Vai ser enviesado pelo meu gosto Vai Se fosse o meu gosto Olha Podia ser a música O 3,14 Que saiu esta semana Do Jason Ok Do Jason E ainda só Ou o Farda Hã? Do Jason Pai Eu acho que uma música incrível Para a revolução portuguesa Sim Era brasileira Mas também lá estava um pouco Ok Ah pera Eu teria dito Tinha de ser portuguesa Originária daqui Pera aí Português é uma coisa Mas brasileira É português São os nossos irmãos Olha Olha o nacionalismo O brasileiro é português o quê? Brasil é um país Independente Há 400 anos Língua portuguesa Mas ele vai dizer um funk qualquer Ele vai dizer Anitta É uma música Pode ser Pode ser uma pessoa Eu ia dizer Gabriel Pensador Mário Mário Você conhece o Mário Mário Cansei de ser o Mário 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 Que não é 2021 Essa música Porque tu não conheces o Mário Tu não conheces o Mário O pequeno Mário O pequeno Mário Pronto Os bichos Eu vou assumir a minha ignorância Aqui Mário Você conhece o Mário Você conhece o Mário Vai na área Mas não é em 2021 As pessoas têm que conhecer Porque disto-me para avaliar Ah tem que ser uma coisa Cláudio O Castor no século XXI A pergunta Uma música que saiu agora Que mal tem Diz-me que mal tem Epai Não ia para o hip hop Não Pois nada Só que Como é que depois Os valhados cantavam isso Tinha flow Imagina a minha avó A mandar A mandar A grande das barras Assim Cuspir-se nas barras Mas assim não é O grândula O grândula A cuspir-se nas barras O grândula Não foi o hit Tu não foi Passou em todas as discotecas Na altura e na rádio Caralho Está bem Mas passou na rádio Aquela O grândula Foi o sinal Para começarem o movimento Certo Portanto não era uma música Assim tão reconhecida Na verdade Imagina Se não era o Salvador Sobrano Imagina tipo Aquele corno Que tu sabes Que os vikings tinham Estás a ver Que era Portugal anunciar a guerra Portugal começava Com a revolução Com a música do Faramonk Ei mano Acaba toda a ipad Era o primeiro Linha da frente Na revolução De gino a mão Com o no ar de clove Exatamente Acho que era É o ponto Não sei É uma ideia Mas para a grândula Vila Morena Mais 14 temas Não é Estão no mesmo tema Do 25 de abril Como que começámos E terminámos Exatamente É um 360 Pá Sigam-nos no Discord Instagram Nem pedimos like Nenhuma Pá deixem like Porque é assim Eu vou explicar a situação O Francisco Precisa de um aparelho O like ajuda Comentem Tu disseste para comentarem Era o quê? Ah o Ghost Comentem sobre o Ghost Ah tipo Imaginem Quanto é que Para vocês Quanta Tipo a nível de tempo Temporal Um Ghost Tipo 4 dias É grupo Não vem cá com merdas A pessoa que serve um dia Vai no Discord Não estou para aturar crianças Mas não é no Discord Sim mas se alguém Comentar Que eu veja Quem chega no Discord Quem está no Spotify Sim mas é que é o Pedrinho Chega ali e diz um dia Ó Pedrinho Mais da tua vida O nosso shout out Temos que dar o nosso shout out Ao Pedrinho Não falamos da UEFA Fiquei para a próxima Fox Superliga Fox Superliga Também não durou muito Durou tanto como as coisas duram hoje em dia Exatamente Durou tanto como algumas relações Olha O Chelsea e o Go Está Superliga Ficámos por aqui Pensem nisso em casa Comportem-se Está feito Que sabor disso Isto foi mais sabor disso Vou dar grande corte em causa aqui Isto foi mais sabor disso este podcast Ficámos por aqui 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 Ficámos por aqui